Olá amigos, vamos dar continuidade ao nosso ciclo de pequenas palestras sobre a projeção astral. Nós já gravamos um pequeno vídeo falando da minha técnica de projeção astral, que eu chamo de dormir acordado. Depois gravamos um segundo, falando das minhas primeiras experiências de projeção astral, experiências curtas, ainda bem primárias. E hoje eu gostaria de falar de uma coisa que sempre me preocupou, que é a questão do objetivo da projeção astral, do propósito da projeção astral. Nós ficamos muitas vezes buscando o conhecimento teórico, tentando a prática, procurando desenvolver aquela saída consciente do corpo, mas é preciso que a gente pare para pensar o que é que vamos fazer com isso. Por que estamos procurando desenvolver a projeção astral? Para fazer o que? Nós vamos sair do corpo? Vamos para onde? Vamos com quem? Vamos fazer o que? Essa é a reflexão que eu gostaria de trazer aqui hoje, antes de nós avançarmos no conhecimento, na prática da projeção astral. Eu confesso a vocês que no início tive também uma curiosidade, fui movido também por curiosidade, mas não apenas pela curiosidade. Eu já estava, desde o ano anterior, em 1977, lendo os livros de Allan Kardec, li toda a obra de Kardec em 1977, li alguns livros de André Luiz, aquela série que começa com o nosso lar, vários outros livros. E em 1978, quando eu comecei a projeção, eu estava lendo literatura filosófica da Índia, tinha lido os gregos, tinha lido alguns livros de projeção astral, uma projeção do corpo astral, viagem de uma alma e outros. Então, eu estava já há algum tempo, quase dois anos, tendo um conhecimento sobre o mundo espiritual, sobre a projeção. Claro, tinha uma curiosidade também de conhecer esse mundo espiritual, porque eu pensava, se alguns autores, se alguns místicos, iam até o mundo espiritual e depois descreviam no livro, por que não eu? Por que também não eu poderia fazer isso? Será que eu ia ficar minha vida inteira só lendo o livro dos outros? Porque eu também não ia buscar essa prática. E eu decidi correr atrás e decidi que eu também iria aprender a sair do corpo de forma consciente. Eu ia sair, ia voltar, ia me lembrar com a certa nitidez das experiências, dos aprendizados todos que eu tinha tido fora do corpo. E aí eu comecei com aquela técnica que eu já falei, com aquelas primeiras experiências. Mas vamos parar aqui para pensar um pouquinho, vamos refletir. O que é que nós estamos buscando com a projeção astral? O que é que nós vamos fazer com a projeção astral? O que é que você pretende fazer com a projeção astral? Vai, como às vezes fala lá brincando Wagner Bosch, vai ver a vizinha tomando banho? Wagner é sempre bem humorado, o gozador carioca que ele é, e eu adoro o Wagner. Tem essa coisa, né? A gente realmente é para a gente refletir. O que é que vamos fazer? Vamos espionar, como se usou muito durante a Guerra Fria, né? Soviéticos e americanos trabalhando, projeção, telepatia e outras coisas. Mas um para espionar o outro, o que é que vamos fazer com a projeção? Não pode ser mera curiosidade. A projeção astral, dentro do espiritualismo, que é todo um conhecimento filosófico profundo, esse conhecimento nos afasta de uma ideia puramente materialista, pragmática. Nós não pensamos, não podemos pensar na projeção astral apenas como uma ferramenta para o nosso bel prazer, para nos proporcionar algum tipo de vantagem material, financeira, de dominar alguém, o outro. Não, nada disso. A projeção astral, dentro do espiritualismo, que é o nosso caminho de evolução, deve ser uma ferramenta, porque sim, é uma ferramenta, é um dom que pode ser desenvolvido, mas é uma ferramenta que pode nos proporcionar muita emoção, pode nos proporcionar muito crescimento espiritual, porque a projeção astral permite que nós entremos em contato com os nossos amigos espirituais, mentores, gurus, guias espirituais, anjos da guarda, seja qual for o nome que a gente dê de acordo com a nossa corrente filosófica, religiosa, espiritualista, não importa. O amparador, como chamam também na projeção, não importa. Permite que a gente entre em contato com seres mais evoluídos do que nós, mas também permite que a gente entre em contato com inimigos do passado, de outras encarnações, de outras vidas, que nos perseguem, que nos querem mal, permite que a gente seja atacado fora do corpo. Então, a projeção astral não é apenas fazer turismo, passear, como um lazer fora do corpo, não. A projeção astral também tem seus riscos. Assim como nós, se andarmos em um local seguro na cidade, estamos mais tranquilos, mas se andarmos em um local mais perigoso, como certas favelas do Rio de Janeiro, nós corremos um sério risco de vida, risco de sermos atacados por criminosos, o mundo espiritual também tem. As suas favelas perigosas também têm seres muito perigosos e muito mais perigosos do que os traficantes do Rio de Janeiro, de São Paulo, do PCC. O mundo espiritual tem coisa muito mais perigosa. Então, a gente pensar em sair do corpo, a gente tem que pensar, nós precisamos nos preparar, precisamos estar preparados, precisamos estar protegidos e precisamos ter um propósito firme, um propósito nobre, um propósito superior, um objetivo para essa projeção. Eu, logo, logo que comecei a sair do corpo e comecei a entrar em contato com os espíritos bons que estavam me acompanhando, os meus guias, os meus mentores, e logo, logo surgiu o meu mestre, Sanacan, que eu descrevo bastante nos três livros da trilogia do Sanacan, Mestre no Além, eu, logo, logo me senti protegido. Mas eu me preparava para sair do corpo. E eu pensava, eu chamava eles, eu pedia ajuda a eles para sair consciente, mas eu pedia para eles me levarem para trabalhar, me levem para estudar em colônias espirituais, em cidades espirituais, me levem para estudar e também me levem para trabalhar, para socorrer espíritos desencarnados nas zonas mais inferiores, nas zonas escuras, como os livros de André Luiz chamam de umbral, a literatura espírita chama de umbral, e às vezes até locais mais abaixo, ainda mais escuro, mais tenebroso. Mas a gente não, pelo menos no início, a gente não anda por esses lugares, a gente não vai sozinho, projetado fora do corpo, esses lugares. No início, nem pensar. Eu descia sempre acompanhado pelos meus amigos espirituais, pelos meus mentores, que tinham mais conhecimento, tinham mais experiência do que eu, e tinham muito mais poder, muito mais força do que eu, para se protegerem e para me protegerem. Isso é muito importante. A gente não pode desenvolver a projeção, pela projeção, um conhecimento sem um objetivo, sem ter essa proteção espiritual, e aí simplesmente desce lá para o umbral, vai ser aprisionado, vai ser atacado, vai apanhar, vai sofrer, e pode voltar mesmo lesionado, e desenvolver depois isso no corpo, uma lesão ou qualquer, pelo fenômeno da repercussão. Porque assim como a gente faz no corpo físico, muitas vezes se repercute no corpo astral, no corpo espiritual, no perispírito, o contrário também é verdadeiro. Lesões no corpo espiritual, no corpo astral, também vão se repercutir no corpo físico. E aí você pode voltar do corpo, voltar para o corpo, e de repente acordar e ver que você tem uma mancha no braço, você tem uma mancha no abdome, nas costas, você olhando no espelho, que surgiu do nada de noite. Como é que essa mancha sumiu? Muitas vezes foi uma pancada, foi uma violência que você sofreu no corpo espiritual, projetado. E isso vai passar para o corpo físico, assim como algumas doenças também, mas não é o nosso objetivo agora, nesse momento. Então, o que eu quero trazer para vocês nesse momento, amigos, é essa questão do objetivo. Para que projetar? Antes de avançar, ou se você já tem um certo grau de desenvolvimento de projeção, e quer avançar ainda mais, quer se desenvolver ainda mais, pense seriamente, pare e reflita. Qual o seu objetivo? O que é que você está buscando com a projeção? O que é que você está buscando? Qual é o seu propósito com a projeção? É só para você? O conhecimento é só para você? Isso é uma coisa para a gente pensar. Porque, com a projeção, nós podemos prejudicar pessoas, e com isso nos prejudicar, em termos kármicos, e também podemos ajudar. Nós podemos sair do corpo, e até uma pessoa encarnada ou desencarnada, que está doente, precisando de ajuda, a gente pode socorrer, vai dar um passo, uma transmissão de energia, sozinho ou acompanhado, do início sempre acompanhado. Depois de um tempo de desenvolvimento, a gente vai só, a gente sabe se deslocar em alta velocidade, voando, e ninguém nos alcança, ninguém nos pega mais. Mas isso é com o tempo, com a prática, com a experiência. Eu aprendi isso com o tempo. No início, eu não andava sozinho de jeito nenhum. No início, eu era sempre acompanhado pelos metores, sempre protegido, sempre amparado. Por isso o nome é amparador. Ele é um amparador porque ele nos ampara. E aí, um conselho que eu dou, nunca tente sair do corpo, no início pelo menos, sem antes chamar os seus mentores, sem antes chamar o seu protetor, o seu guia, o seu amparador, o seu anjo da guarda, chame, faça uma oração, um mantra, a forma que você quiser, não importa, a forma não interessa, o que interessa é a ciência, o seu conteúdo. Chame, invoque o seu amparador, o seu amigo espiritual, o seu protetor, para que ele venha até você, não só ele auxilie a sair do corpo, mas que ele garanta a sua proteção quando você estiver fora do corpo. Isso é muito importante. E aí, peça a ele que ele leve para uma cidade espiritual, para uma biblioteca, para um museu, para uma escola, assistir a aula, assistir palestra. Eu passei por tudo isso. O que eu assisti de palestra, de aula, fui a museu, fui a biblioteca, e tantas coisas que eu descrevo nas minhas obras, né, o Senhor Nakam, o Mestre do Além, em outros livros, como o Mundo Espiritual, de onde viemos e para onde vamos. E a gente vai aprendendo. Mas, nesse momento, a reflexão que eu quero deixar para vocês é reflitam sobre o propósito da projeção astral. O que você quer fazer com a projeção astral. E responda para você mesmo, intimamente, para você ter certeza de que você sabe o que você está buscando com a projeção astral. Então, se você achar que é válido, que é nobre o seu propósito, avance, estude, leia, pratique, se dedique. E você vai obter muito conhecimento, como eu obtive, vai ter experiências maravilhosas, como eu tive e continuo tendo até hoje. Vale a pena. Agora, reflita. O objetivo tem que ser nobre. Senão, você não vai ter proteção dos seres superiores, dos seres de luz. Porque espírito de luz, espírito evoluído, não fica acompanhando gente que vai fazer bobagem fora do corpo. Então, reflexão, amigos. Pense. O que você vai fazer com a projeção astral? Qual é o seu propósito? com a projeção astral. Um bom dia.